Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula para a PM Paraná nessa série onde nós vamos te ensinar como estudar matemática para a PM Paraná. Chegamos à parte 9 e é um prazer ter você aqui. Antes da gente começar, pessoal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ser notificado para vir assistir conteúdos como esse. Então, bora lá começar. O material da aula para você acompanhar está aqui na descrição. Só você ir lá e baixar. É bom baixar para você acompanhar, tá bom? Agora vamos lá. Começando aqui, galera, eu vou começar falando sobre o método dos 50. Imaginado, o que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso onde só de ler o problema nós já resolvemos 50% dele. Isso mesmo, só de você ler o problema você já resolve 50% dele. Por quê? 50% do problema consiste em você identificar o que ele está pedindo. Nesse caso, você identifica. Olha para cá. Em uma grande indústria, 65% dos funcionários trabalham na linha de produção. Então, vou sublinhar. Ó, eu nem terminei de sublinhar, mas eu já sei que o problema é de porcentagem. Olha que bacana. Eu nem terminei, mas eu já sei que o problema é de porcentagem. Zero trauma, né? 23% trabalham na parte administrativa e 24 funcionários restantes trabalham no departamento de vendas. Ok? Quantos funcionários trabalham nessa indústria? Ele quer saber quantos funcionários trabalham nessa indústria. Você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. Ele quer saber, na real, o total, né? Vem comigo. Ele quer saber o total. Vou botar aqui. O total. É isso que ele quer saber. Show? Mas eu sei que na produção, vou botar aqui, na produção, vou botar pro, trabalham 65%. Maravilha? Na produção, trabalham 65%. Na administrativa, vou botar ADM, trabalham 23%. E nas vendas, trabalham os restantes, né? Vou botar VEM. Nas vendas, trabalham os 24 restantes. Lembrando, o 24 não é percentual. E aí, o que é que você tem que fazer? Cara, já vai na maldade. Eu preciso encontrar o percentual de quem trabalha na venda. E como eu vou fazer isso? Basta eu somar esses dois valores aqui. 65% mais 23%. Isso daí vai dar 88%. Agora, quem trabalha na venda é o restante. Então, quem trabalha na venda, meu povo lindo, vai ser o quê? Olha que legal. Quem trabalha aqui na venda vai ser o total, que é 100%, menos 88%. Morreu. Logo, quem trabalha na venda vão ser 12%. Show? Daí, a minha regra de três está pronta. Agora é só eu armar a regra de três e ser feliz. Como assim, armar a regra de três? 24 vai estar para 12%, porque 24 corresponde a 12%. O total, que é x, vai estar para 100%. Lembra, porcentagem, a gente sempre arma uma regra de três e multiplica cruzado. Tá bom? Multiplica cruzado, por favor. Vem comigo. 12 vezes x dá o quê, galera? 12x. 24 vezes 100 dá 2.400. Ok? 12 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 2.400 divididos por 12. Qual é a minha resposta? Opa, ficou horrível. Duas aqui. Qual é a minha resposta? 200. Tá aí a minha resposta. 200. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Show? Zero trauma, 200 é a minha resposta. Começamos com o pé direito. Nessa parte 9, a gente vai trabalhar assuntos que vão estar com certeza na sua prova. Você vai ver. Vem comigo até o final. Bora para mais uma. Ó, o valor da expressão é... Ah, isso não vai cair na prova. Cara, todas essas questões são questões da UF Paraná, que é a FUNPAR. Tá bom? Então, fica ligado. Isso vai cair na sua prova, sim. E assim, vou representar aqui para você não errar. 3 meios menos 3 quartos vezes 5 terços, ok? 3 meios menos 3 quartos vezes 5 terços. Pessoal, por isso é importante você assistir o nosso curso gratuito que está aqui no YouTube, Matemática Básica para Passar. Se você é aluno do nosso curso, no final eu vou te mostrar como funciona lá no curso. Vem comigo até o final. Mas assim, se você é aluno do curso, está lá também para você. Cara, o que acontece? Você, muita gente erra isso, porque ao invés de fazer a multiplicação primeiro, faz a subtração. Vocês têm que saber a ordem do que deve-se fazer. Nesse caso, primeiro se faz a multiplicação, tá bom? Primeira multiplicação. Aí vamos fazer aqui, ó. Corto 3 com 3. Show. Vai ficar 3 meios menos 5 quartos, ok? 3 meios menos 5 quartos. Show de bola? Zero trauma, 3 meios menos 5 quartos. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Olha para cá. Subtração de frações, você pode fazer tirando o MMC ou com o método MPP. Como é no método MPP? Sempre. Presta atenção. Para achar o de baixo, você multiplica o de baixo. 2 vezes 4 é 8. E para achar o de cima, você multiplica cruzado. 4 vezes 3 é 12. 2 vezes 5 é 10. 12 menos 10 é 2 oitavos. São 2 oitavos. Vou dividir em cima e embaixo por 2 aqui, porque eu tenho que simplificar. A resposta é 1 quarto. Show. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca o V da vitória. Lembra. No final, se der para simplificar, simplifica. Viu como ficou fácil? Renato, essa simplificação aí na multiplicação. Um em cima e um embaixo. Pode simplificar sem medo. Show. Estamos juntos. Mas não deixe de assistir. Não adianta. Se você não tiver com a base muito bem sólida, você vai tomar fumo na prova, hein, guerreiro? E eu não quero isso. Eu quero que você seja aprovado. Bora para a próxima. Bora lá que está bem legal. Um jardim retangular junto a um edifício possui uma calçada ao redor de três lados. Como mostra a figura. A área dessa calçada é... Ele quer a área da calçada. É você. Meu Deus. Como é que eu vou fazer para achar a área dessa calçada? Lembrando, a calçada é essa aqui, tá bom? A calçada é essa aqui. Show? A calçada é isso. Beleza. Agora vamos lá. Vem comigo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Olha para cá. Galera, a área da calçada, bizu, bizu forte. Prolonga aqui, prolonga aqui. Show? Prolonga aqui, prolonga aqui. E aí você dividiu ela em três partes. Uma parte aqui. Quanto é que vale essa parte aqui? Isso tudo aqui vai valer 10. Ué, por que isso tudo vai valer 10 metros, Renato? Porque embaixo vale 10 e em cima também. Aí eu preciso achar esse pedacinho. Eu vou chamar isso aqui de área 1, tá bom? Essa daqui, isso tudo aqui vale 6. Que está ali, né? Aqui eu vou chamar de área 2. Essa daqui, isso tudo vale 10. Eu vou chamar de área 3. Tudo bem? Daí fica mais fácil para eu ver que a área da calçada vai ser a área 1, mais a área 2, mais a área 3. Essa vai ser a área da calçada. A área 1, mais a área 2, mais a área 3. Tudo bem? Só que tem um porém. Eu preciso encontrar esse pedaço aqui. Correto? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para encontrar esse pedaço, Renato? Ai, Jesus, me salva. Como é que eu vou fazer? Cara, muito simples para encontrar esse pedaço. Esse pedacinho aqui, tá vendo? Esse pedacinho de vermelho. Tudo ali vale 10. Só que até aqui é 8. Então, esse pedacinho de vermelho vai valer 10 menos 8. Aqui dá 2. Já dá para achar a área 2. Beleza? Agora, eu vou botar aqui de roxo, né? Lilás, sei lá, como queira. Cara, tudo vale 10. Aqui vale 6. Sobam 4 para dividir para 2 iguais. Porque esses retângulos são iguais. 10 e ele está ali. Show? Foram construídos. Beleza? Então, vale 2. Agora, eu consigo encontrar a área 1, a área 2 e a área 3. A área 1 vai ser base vezes altura. Qual é a base dela? 10 e a altura 2. Então, a área 1 vai ser 10 vezes 2, que dá 20 metros quadrados. A área 2. A área 2. Como é que é a área 2? Base vezes altura. Quem é a base? 6. E a altura? 2. 6 vezes 2, que dá 12. Então, 12 metros quadrados. Maravilha. E a área 3? Como é que vai ser a área 3, galera? A área 3 vai ser base 10 vezes altura, que é 2. 10 vezes 2, que dá 20 metros quadrados. Zero trauma. Agora, a área da calçada é só somar geral. 20 mais 20, 52 metros quadrados. Show? Essa é a área da calçada. 52 metros quadrados. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. Show de bola? Zero trauma. Vamos à próxima. Próxima questão. O que ela diz para a gente? Vem comigo. Outra questão de porcentagem. Repara. Hoje, está acontecendo agora 5 horas esse vídeo. Daqui a pouco, 19 e 15, tem a parte 10, né? Essa é a parte 9, tem a parte 10. Então, vamos embora, meu irmão. Rumo à PM Paraná. Nas últimas eleições realizadas em 2018, o município de Matinhos contava com 26.390 eleitores. Sublinhei. Cadastrado os TRE. Assumindo que 54% dos eleitores, 54% dos eleitores são do sexo feminino, e que 51% dessas eleitoras, dessas, tem idade entre 16 e 44 anos, qual dos números abaixo mais se aproxima do número de eleitores do município de Matinhos com idade igual ou superior a 45 anos? Aí você, meu Deus, o problema é de quê? Cara, o método dos 50 já matou isso. O problema é de porcentagem, tá? O problema é de porcentagem. Show de bola? Porcentagem. Zero trauma, né? Porcentagem. Agora, vamos lá. Vou separar aqui o total. Qual é o total? Deixa eu botar aqui o total. Total são 26.390. Esse é o total, 26.390. E dessas, eu sei, como ele só quer falar do feminino, eu vou focar só no feminino. Faça isso também na prova, tá? E daqui, eu sei que o feminino, as mulheres, né? Correspondem a 54%, ou seja, o feminino é 54% de 26.390. Caramba, Renato, como é que eu faço essa conta? Galera, isso tem várias formas. A maneira que eu gosto de fazer é, toda vez que for 54, 55, multiplica, qualquer valor, 17, multiplica os números e volta duas casas. Como assim, ó? Você vai fazer 26.390 vezes 54. No final, vai voltar duas casas. Quem assistiu matemática básica aí, sabe que quando a conta é muito grande assim, a gente usa o quebra-quebra. O que é o quebra-quebra? Você abrir a multiplicação em somas. Você vai focar aqui, nesse caso, no menor número. Qual o menor número? 54. Qual o número, vamos dizer assim, qual a dezena mais próxima? É o 50, não é isso? Dezena, 10, 20, 30, desse jeito, né? De 10 em 10. 50. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta assim, ó. 26.390 vezes 50. Mais 26.390 vezes 4. Tá? Você vai fazer vezes 50. Não é 54? Pô, 50 para 54 faltam 4. E aí você vai fazer essa conta. Vamos fazer essa conta aqui comigo, ó. Você vai fazer 26.390 vezes 5. E no final, botar dois zeros, tá? 5 vezes 9, 45. 5 vezes 3, 15. Com 4, 19. 5 vezes 6, 30. Com 1, 31. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. E aí eu vou botar dois zeros no final. Aí vai ficar 1, 3, 1, 9, 5, 0, 0. Beleza? De 3 em 3, pum. Tá aí. E agora eu vou fazer 2.026.390 vezes 4. Mesma coisa. Eu vou fazer 26, 39 vezes 4. Vou botar um zero no final. Vamos lá? 4 vezes 9, meu povo. 36. 4 vezes 3, 12. Com 1, 15. 4 vezes 6, 24. Com 1, 25. 4 vezes 2, 8. Com 1, 10. E botam zero no final. Então, isso é 105. 560. Agora, eu vou somar os dois. Vai dar a resposta. Zero, 6. 5 mais 5 dá 10. Aqui dá 10, 15. 1 mais 1, 2. Com 0 dá 2. 3 mais 1, 4. Então, vai dar isso. 1.425.060. Só que é a porcentagem. Então, eu devo voltar duas casas no final. E botar a vírgula. Então, quanto é que dá essa conta aí? Deixa eu apagar essa conta aqui. Depois tu tira a print. Tá bom? Deixa eu apagar essa conta aqui. Agora, vamos lá. Quanto é que dá essa conta aqui? Vai ser 1, 4, 25.0, 60, 6. Ou seja, 14.250 pessoas. Como ele quer valor aproximado, isso é 14.250 pessoas. Vou apagar aqui. Depois você tira o print. Quebra, quebra, ajuda nessas contas grandes. Senão, a conta ia ficar gigantesca do outro jeito. Tá? Ah, eu prefiro do outro jeito. Faça. Seja feliz. Tá bom? Importante acertar. Agora, ele fala que 51% dessas eleitoras tem entre 16% e 16%. Vou botar pra cá. Do sexo feminino, na real, eu vou arredondar pra 14.250. Ah, pode fazer isso, Renato? Só toda vez. Pode fazer isso sempre, Renato? Só toda vez. Por quê? Ele falou o valor que mais se aproxima. E aí, eu tenho duas situações. Eu tenho a galera que tem idade entre 16 e 44 anos. Que representam 51%. E tem a galera que tem idade igual ou superior a 45 anos. Vou botar maior ou igual a 45. Que representam 49%. Ué, por quê? Lá na primeira questão, nós vimos que pra achar o que falta, a gente faz 100% menos o que já tem. Correto? 51. Aí, dá uns 49%. Tudo bem? Aí, vai dar uns 49%. Agora, você vai fazer o quê? Caramba, Renato. Essa questão é trabalhada. Já caiu questão assim mais de uma vez na FUNPA. Então, aprende. Agora vem o pulo do gato. Tô te dando várias dicas pra tu ganhar tempo. Tá indo devagar, pra você entender. Mas eu fiz essa questão muito rápido usando isso. Tá? Com a prática. Galera, agora que vem a maldade. Ele quer, na real, 49% desse valor aqui. Cara, 49% é muito próximo de 50%, que é a metade. Então, o que você faz malandramente? Você vai achar 50% de 14.250. 50% é só dividir por 2, tá? 14.250 dividido por 2, isso daí dá 7.125. Então, esse valor é um valor próximo disso, porém menor, porque 49% é menor. Qual das opções você marcaria? A letra C, até porque é ela. Por quê? Isso daqui é 50%. 49% é menor do que isso. 49% é menor do que isso. Um pouquinho menor. Ah, 6.597. Gente, 41% aí é pouquíssima coisa. Então, qual é o gabarito letra C? Pode ver que os números são de mais restantes, pra não ter esse problema. Beleza? Viu o tempo que tu ganhou? Senão, tu ia ter que fazer a conta de 49%. E te falo, se tu seguiu o que eu te ensinei, vai acontecer com você? Mesma coisa que aconteceu com a Mari aqui. Olha que legal o caso dela. Nossa, estou muito feliz. Gosto de vocês demais. O método de vocês me faz aprender. Fui fazer um concurso e durante a viagem fui assistindo uns vídeos de vocês sobre a matéria que cairia na prova. De 5 questões, acertei 4. Vocês são incríveis. Eu não tinha estudado para essa prova. Mas só com os vídeos que assisti no carro, quase gabaritei. Obrigado. Continue com esse trabalho. Pode ter certeza que a gente vai continuar. E eu quero que o próximo depoimento seja o seu. Por quê? Esse curso aqui da PM Paraná, você está nesse ponto aqui, no ponto A. Você quer chegar no ponto B, que é ser policial, militar do estado do Paraná. Só que aqui tem o caminho. E a ponte para você chegar lá é o nosso curso. Por quê? Eu digo que a ponte para você chegar lá é o nosso curso. Porque você tem uma dificuldade enorme com a matemática. Você não sabe interpretar os problemas de matemática. E nesse curso você vai aprender tudo o que você precisa para detonar na prova. Você tem todo o conteúdo de raciocínio matemático, mais um bônus para quebrar. Esse curso vai fazer você chegar lá. Mas nada, está muito em cima da prova. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona o nosso curso. Se liga. Olha só como funciona o nosso curso. Você vai entrar no nosso site. Aqui embaixo tem um link. Você entra no site. Aqui embaixo tem um link. Está logo aqui em cursos e destaques. Você clica aqui. Ah, eu quero um desconto. Já está com desconto. Tem todas as informações. Tem uma aula demonstrativa aqui. Para você ver uma aula do próprio curso. As aulas no curso têm em média 30 minutos. Essa daí saiu com 45. Os casos de sucesso de alunos nossos. O bônus que nós botamos para vocês. E o curso. O valor dele é R$ 399,90. Mais para vocês hoje R$ 10,14,99. R$ 10,14,99 no cartão. Beleza? Então está aí. Aproveita essa oportunidade. Ah, mas nada. Tem muito tempo. Olha só. A carga horária do curso são 29 horas. Vou até voltar aqui para escrever. A carga horária do curso são 29 horas. Como você pode ver ali. Se você estudar uma hora por dia. Eu tenho certeza que você não vai conseguir estudar só uma hora por dia com o método MPP. Porque o negócio é tipo Netflix. Tipo Netflix. Tu vai fazendo. Vai fazendo. Quando tu vê passou. Isso já deve acontecer com vocês aqui no YouTube. Uma hora por dia. Em 29 dias. Você termina o conteúdo. E aí sobram dias para você. Para você revisar. Porque hoje é dia 14 de maio. A prova 28 de julho. Você tem aí mais de um mês. Então dá tranquilamente. Isso eu estou falando uma hora por dia. Tem que tirar uma hora do teu dia para fazer isso. Ah, eu não tenho tempo. Tem sim. Larga o celular. Você arruma uma hora fácil. Então tudo é uma questão de prioridade e objetivo. Uma hora por dia. Você vai detonar. Beleza? Então esse é o curso que vai fazer você chegar lá na PM Paraná. Então clica aqui. Assiste essa aula. E olha só. O curso já está todo organizado para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui também. Voltei aqui. Vou mostrar. Aqui dentro do curso. Depois que tu compra. Tu entra na área do aluno. Aí vem vídeo aulas. Olha a organização do curso. Tudo organizado. Opa. Pediu para eu fazer o login. Deixa eu fazer o login aqui. Vou fazer o login aqui. Pá, pá, pá. Bom, voltei minha senha. Está aí. Olha. Pessoal. Está aí. Olha o login. Olha como é que está. Você começa na matemática básica. Que é o nivelamento. Esse curso que eu falei. Depois vem a matemática. Todo o conteúdo de matemática. Está tudo lá para você. Essas aulas vão entrando ali em aula ao vivo. Está tudo aqui. Tudo mastigadinho na sequência para você aprender. Tudo mastigadinho para você. PDF da aula. Acabou. É isso. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. E uma coisa. Tem um suporte. Se você tiver alguma dúvida. É só digitar aqui. Só você digitar aqui. Esse é o nosso suporte. Tem um canal direto com a gente. Para tirar dúvida. Choro e bola. Então é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Então só nos estuda quem não quer. E vamos embora. Se é aprovado na PM Paraná. Minhas redes sociais estão aqui. As do Matemático para Passar também. Segue. Tá bom. Segue lá. E a mensagem. Não importa o quão devagar você vá. Desde que você não pare. Cara. Não para. Ah. Eu estou muito devagar, Renato. Só não para. Só não para. Nós estamos passando por um momento nunca visto antes na história da humanidade. Algo novo para a gente. É mais para a nossa geração. Totalmente acelerada. Tá difícil? Tá. Mas não para. A gente não para aqui. Tá difícil? Pra caceta. Ontem foi um dia que eu, à tarde, eu tirei duas horas e não fiz nada. Porque eu estava esgotado. Mas não parei. À noite tiveram dois aulões. Então, bora aprender. E ó. Hoje, 19h15. Tem aula, hein? Não perca. Hoje, 19h15. Tem aula. Não perca. Valeu? Um grande beijo. Até a próxima. 19h15. Estamos de volta. Até lá.